Fala galera que acompanha o meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo E... Tentei um sorinhos aí de três mãos aí em OATC, tá? Vocês vão ver que o operacional que eu utilizei foi seguindo a tendência aí que tava apresentando Geralmente quando o OATC começa a fazer tendências, ele respeita essa tendência Acabei pegando essa primeira entrada aí pra mesma vela que tava rolando já Ela deu uma velinha de baixo, eu peguei pra mesma vela que já tava rolando Acreditando que ela ia continuar subindo Tinha feito aí, ó, cinco velas verdes aí Deu uma velinha de correção e eu entrei Botei aí no time de cinco segundos, né? Pra ver como é que ele ia se comportar E acabou dando vitória essa primeira entrada, tá? Enquanto a entrada vai rolando eu te peço pra você clicar no gostei Deixar o seu comentário aqui embaixo Espero que você goste desse tipo de vídeo Dê sugestões, dê dicas aí de vídeo pra gente poder continuar abastecendo o canal com bastante conteúdo, tá? Vamos pra segunda mão aí com R$411 E aí mais uma vez eu utilizei da mesma linha de raciocínio Tentar seguir a tendência, tá? Volto a dizer, galera Não aconselho a utilizar esse operacional de forma afobada só por conta desse vídeo, tá? Eu tenho bastante tempo já de mercado Eu já operei muito OTC assim, seguindo a tendência Se você operar OTC seguindo a tendência, a chance de dar certo é muito grande, tá bom? Mas você também tem que tomar cuidado Eu geralmente costumo dizer pros meus alunos que nunca confiem em OTC, tá bom? Então isso aí fica de recado pra vocês Nunca confiem, galera Peguei mais essa entrada aí, tá? Abri esse outro par de moedas Peguei essa entrada aí também seguindo a tendênciazinha de alta Que tava se fazendo aí, ó Vocês vão ver Peguei a entradinha de compra E aí nessa entrada acabou se tornando um pouco mais arriscada Se vocês forem reparar, ó Ela subiu bem Mas depois quase, 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 quase me deu loss E aí é mais uma vez Pra poder deixar claro pra vocês que vocês precisam saber o que vocês estão fazendo, tá bom, galera? De verdade, ó De verdade, ó Ficou triscando ali em cima da minha entrada Pensei até que ia me dar o loja Mas acabou depois subindo e terminando muito próximo Vocês vão ver como é que foi Bem um infartozinho do caramba Mas aí acabou dando certo a segunda mão e eu fui pra terceira E aí agora eu pergunto pra vocês Pausa o vídeo aí e me diz aí o que vocês acham Que a terceira mão deu bom ou deu ruim Vocês acham que eu fui pra Mil quatrocentos e poucos reais Ou que eu zerei a banca? Vamos ver, vamos ver Comenta aí embaixo o que vocês acham É, galera Infelizmente Eu zerei a banca Seguei a mesma linha de raciocínio Pegou, fez três velhinhas de baixo Ali eu peguei aquela entrada Naquele par ali de moeda Ah não, perdão Foi nesse par aí Não é esse TCHF Fez três Três velhinhas ali de baixo Acreditei que ia seguir a tendência de baixo Se você for ver a tendência maior É a tendência de baixo Tava fazendo topos e fundos descendentes aí Em M1 E eu acreditei que ele ia continuar caindo Só que a vela de Essa vela vermelha ali Que tava ali embaixo Eu vou voltar pra lá Essa vela vermelha ali Que tava bem embaixo Aí ela acabou retraindo E mesmo assim eu acabei entrando Ah não, ó, perdão A entrada foi nesse par aí No OutCAD Eu pensei que fosse no SD Foi no OutCAD Peguei a entrada aí Acreditando que ele ia continuar caindo Mas acabou que explodiu lá em cima Me deu loja Mas aí fica aí de aprendizado, tá? Fica aí de conteúdo pro canal também Espero que vocês tenham gostado E outra coisa também que Pra vocês verem mais uma vez Que eu tenho tentado o máximo possível Eu vou ser transparente com vocês E mostrar sempre a realidade Não é sempre que dá certo Se tivesse dado certo Seria R$1.200 de lucro Um lucrozinho bacana Mesmo pra quem começou com R$220 Mas como não deu Eu perdi só parte do meu lucro da semana Que foi de R$220 Bem tranquilo, tá? Acabou subindo uma notificação ali Da Hotmart Da venda do curso de opções binárias Para iniciantes E eu já deixo também Esse recado Aqui embaixo Aqui vai estar o link, tá? Do curso de opções binárias Para iniciantes Se você está começando do zero Não sabe nada Do zero ao intermediário Esse curso vai te ajudar É um curso bem baratinho É só R$250 Aqui pro final do vídeo Eu vou colocar A chamada Pra esse curso também E vai estar no primeiro link Aqui da descrição Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês Consigam aí Ter bons resultados No decorrer da trajetória De vocês como trader Tamo junto E até a próxima galera Tchau 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 Tchau